Vamos lá galera, vamos fazer um trocadão aqui na Vida das Torres, de Vida de São José do César, Curitiba. Agora é cubo, só de gatoa do bota, rápido. Dá uma rasgada para desacelerar. Pode tirar as fotos aqui na frente. Olha lá! Uh! 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 Garrafa mentira, estou vendo os outros lados do lado. É isso aí pessoal, tudo de boa!